Então galera, esse é um sapatinho customizado com meia pérola vermelha, strass e manta de strass. O sapatinho foi comprado pronto e foi apenas customizado. Aqui na borda do peito do pé vai uma rendinha bem fininha e depois por cima a corrente de strass. Aqui no meio vai mais uma corrente de strass e as meias pérolas. E aqui na tira para fechar o sapato vai três carreiras de manta de strass. E aqui para fechar no abotoador vai uma flor de cetim com miolinho de strass. Muito bonito, muito lindo, estiloso, chique no último. Perfeito. Se você gostou, dá um likezinho. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Tem muitas dicas. A cola usada para colar o strass e a meia pérola é a cola de silicone líquida. É muito boa. E é isso aí. Nota 10. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.